Com a vaboresta de concreto, estando checo! Achei muito mal, você mudou muito de cabelo. Não, o moleque tá chegando agora, fuma não. Não é conselho, é visão. Até porque a visão não é o bagulho que você carrega no bolso, mas no coração. Nelga ser distribuída ou pano, coletado, mas despreitado. De cada emoção. A visão não tem a ver com razão ou opinião, mas com sentimento de união. Ela tá na troca de ideia com quem ninguém apreviu a falar. Ela tá na paciência com os bichinhos que insistem em manter a maldade no olhar. Tá na compreensão não só de ouvir, mas de escutar, porque o coração fala. E ninguém parte pro corre feliz. Às vezes a diferença mora na palavra que nós não dizemos. Tem gente que não sabe nem abraçar. Daí a invetice de um cigarro, aí parça, pode fumar. Fumar mata. Mas quando a realidade assassina, um trago alivia. E ninguém aqui tá falando que vocês não sabem. Não precisa nem negar porque já não cabe. Pessoas sadias adoecem por falta de amor. E estoca frustração pra maximizar a dor. E aí, o que você faz com os monstros? Você esconde seus castelos. Não adianta chorar pelos cantos que tá em jogo, que são os zelos. Eu tô falando de laço. Tá ligado, parceria? Eu tô falando do que escorre das poesias. Amor, verdade, revolta, vaidade. Não sei, né, mano? Você atravessa a cidade pra colorar banca, se manca e cancela sua janta. Porque hoje não vai ter larica. O menor que trampa. Morreu. Enquanto você se preocupa com a poesia que você não entendeu. A marginalidade lírica não dá beleza pras tragédias. Eu não faço verso, não feitato de palavra bruta pra agradar comédia. Primeira vez que eu moro numa casa que tem interruptor de luz. Então não vem interromper o corre. Se é educação, se eu tive um convosco. Primeira vez que eu moro numa porra de uma casa que tem uma porra de interruptor de luz. E é engraçado, vocês também não acham? Como o iPhone nunca pertence a quem o produz. Glória. É ter uma tripa de macaco depois do trampo. Pra celebrar a vitória de não ter sido espancada ou estrupada por aquele PM no barranco. Felicidade é ter 20 pontos pra dar um jet. Um alfá livre na praça pra você mexer na média. Satisfação é conhecer uma novinha que não quer andar de meioca e que veste contido. Independente do teu bolso ou das tuas notas. Estouro é ter casa pra chegar. Rango na mesa pra luxar. Uma mãe pra abraçar. Uma pai pra reclamar. Uma irmãzinha pra tumultuar. Estouro é ter pessoas que você entende só de olhar. Então preserva a simplicidade dos laços. Exalta a inutilidade do status. E quando você for passar a sua visão, só não esquece de indicar os seus braços e presentear cada louco, cada louca com um abraço.